E aí galera, Tubarão na área trazendo pra vocês hoje um jogo fenomenal que lançou aí a beta dele, vai ficar disponível até segunda-feira grátis Então o primeiro link na descrição aí vai ser pra você baixar essa beta aí, beleza? Corre lá, baixa, faz um testezinho e joga, se você gostar você compra o jogo que, porra, de coração, o jogo tá top demais, top demais, tá? É o Call of Duty Blackout, tá galera? É um Battle Royale que tá monstro, tá monstro mesmo Eu vou tá jogando com vocês aqui, tô no PC, não sei jogar esse jogo, nunca joguei, mas a gente tá trazendo pra vocês aí e vamos ver se a gente consegue ser carne de pescoço também, né? Vamos aprendendo aí, já porque vai acontecer várias doideiras aí, várias nubadas do tuba, tá? E outra coisa galera, o segundo link na descrição é do meu canal 2, tô postando todo dia Free Fire lá, corre lá, assiste lá, beleza? Compartilha com o amigo de vocês e se inscreve, postei um vídeo hoje já, hein? Então vamos lá galera, vamos pra partida aqui, vamos ver qual vai ser a do tubarão aí, beleza? Vamos lá, vamos ver, tá carregando Show, show de bola, tá carregando a brincadeira aí Caraca, olha isso, que top, cara, não sei nem como é que guia essa parada aqui Não sei nem como é que corre, como é que corre nessa parada Aqui, tu mexe na câmera, pá Pula Ah, parece que, parece que esse aqui mira Ih, moleque, a porrada Ah, já sei como é que corre, corre a alavanquinha aqui, ó, show Ah, o jogo tá muito top, eu não sei nem qual a qualidade que eu botei aqui, não mexi em nada, tá? Não mexi em nada, beleza? Vamos lá, 84 pessoas Acho que isso daqui nem é a partida ainda, tá? Vamos lá, vamos ver Ih, moleque Tem uma caixanguinha ali, hein? Paradeira vai começar Caraca, a sensibilidade aqui tá horrível, tô no controle A gente vai mexer aqui, vamos ver como é que funciona essa parada aí Agora vai começar a brincadeira séria, hein? Vamos lá, o som do jogo tá alto, mas depois eu baixo na edição Hum, olha isso, cara É, moleque, a galera toda pulando Cada um vai no seu, no seu helicóptero, né? Beleza Vamos apertar o start aqui, aparece aqui, ah, o start é inventário Isso aqui é o quê? É o mapa, tá? É o mapa Beleza Cadê? Pulamos, galera, pulamos Ih, moleque Vamos ver, hein, galera Caraca, o jogo tá top, cara Tá top mesmo, beleza? Vamos ver aí, vamos Naquelas casinhas ali Vamos lá, vamos lá Vamos lá Aqui Ah, ele cai de Cai aqui de paraquedas, né? Beleza Show Quero pegar logo uma arma, logo Já tomo aqui com a armita aqui, né? O ruim é que a gente tem que Botar muito pra baixo Coletão Show Agora eu peguei a mãe aqui Você tem que pressionar, hein, galera Tem coisa aqui em cima da mesa? Não tem, né? Machadinho, machadinho Pra gente dar uma machadada? Tem nada aqui Ué Pensei que dava Ah, eu fechei a porta Vamos entrar aqui Vamos entrar aqui Estão pegando tudo Tem direito aqui, mas Opa Pegamos uma mira, malandro Aí Bagulho laser Vamos lá Vamos quebrando tudo aqui Caraca Muito top o jogo, cara Na moral Muito top mesmo Tem alguma coisa aqui Opa Uma arma diferente aqui Show Como é que troca a arma, hein? Vamos ver Tem que essa parada aqui Ih, apa Taquei uma bomba ali, malandro Que isso? Quero ver como é que troca a arma É, não sei como é que troca a arma não Vamos nesse banheiro aqui Beleza Que isso, galera? Que isso? Pula aí Corre, tuba Corre aqui A safe já tá matando tuba aí, galera Vambora Vambora aqui A gente vai conseguir, ó Tá vendo lá? Heisenberg Que isso, moleque Que isso? Já morrei já pro gás aqui Vamos ver Vamos ver Vamos ver aqui Aqui tá o mapa, né? Ó, moleque Marca Beleza, beleza Cair caindo com a gente ali, ó Vamos cair pra cá Aqui, pelo menos Pelo menos Nessa primeira casa aqui, né? Ih, nego, já pegou os bagulho aqui? Que isso, rapaz Que isso, rapaz Rapaz, nego, já Vamos lá pro outro lado, lá Já pegaram aqui os itens, mano Vamos pulando aqui Caraca, o jogo tá muito lindo Tá muito top mesmo Tá show Tá show Vamos ver aqui Beleza Cara, não tem nada de arma aqui, cara Pra pegar o pé higiênico, Tuba Vamos lá Opa, agora sim Pega aí Show Vamos lá Vamos ver se a gente Caraca, o jogo tá muito fera, galera Muito top mesmo Opa, aí sim Será que essa parada aqui Equipo automático? Vamos ver Ah, o B abaixa, hein Vamos lá Pô, não sei por que que serve essa É Ficar esperto aqui Tá esperto aqui, hein É que a gente consegue pular ali? Não E pula, malandro Daí Nós tá vindo Caraca, os caras Ali, 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 ali Ah, moleque Não deu Ah, malandro Tá valeu Vamos de novo Vamos de novo Que Galera, tá tudo Tudo se escondendo também Ninguém quer morrer rápido, né Deu uma bugadinha aqui Será que dá pra subir aqui? Malandro Que top, cara Demora fechar pra caramba A safe, né Vambora Tem quanto? Tem quatro Tem treze vivos Vamos lá pela beiradinha, né Vamos beirando a safe Estratégia, né De ranqueada, né Opa Opa Já era, galera O que que deu aqui? O que que deu aqui? Ué Travou aqui meu jogo? Travou meu jogo aqui Caraca, moleque Já era Capotei ali Galera, eu espero que vocês tenham gostado aí do vídeo aí Tubarão noob 100% Valeu Tamo junto Abração Foi